Você gosta de ler? Você é apaixonado por leitura assim como eu? Olha só, eu estou aqui com seis livros que todo cristão deveria ler. Lendo esses seis livros, você vai ter uma compreensão do Evangelho de uma maneira como você nunca viu. E você vai se tornar relevante e você nunca mais será o mesmo, na verdade. Eu queria falar sobre esses seis livros aqui e eu vou deixar o link deles, da Amazon, lá no meu grupo privado do Telegram, que está lá no link da Bill. Você entra lá no link da Bill e você entra lá no grupo Telegram, você vai encontrar o link desses livros, tá bom? Quer aprender a ser feliz? Quer aprender a ser feliz? Ser ao bastante. Ainda estou lendo, terminando de ler. Ele trabalha o conceito do Sermão do Monte e até o capítulo 7, Mateus, sobre a ética da felicidade, sobre o reino da felicidade. Livraço. O segundo livro, Kriptonita, de John Bevere. Oh, isso é livraço. Ele trabalha a questão, toda a ilustração da Kriptonita, do super-homem, que enfraquecia ali, tirava os poderes do super-homem. E aqui ele trata as nossas tentações. Como nós, cristãos, devemos lutar e vencer as nossas tentações. Livraço. Numa sentada, numa manhã você come esse livro aqui, rápido, 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 rápido. Quer saber por que você está aqui? Esse livro, também, todo cristão deveria ver de Rick Warren. Uma vida com um propósito. Top, 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 top. E ele trabalha aqui 40 dias. Um capítulo para cada dia, para você descobrir o seu propósito aqui na Terra. Só para você ter noção. Primeiro, já começa dizendo, por que motivo estou aqui? Segundo, você foi planejado para agradar a Deus. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Você foi moldado para servir a Deus. Você foi feito para uma missão. E tem aqui questões para estudo. Livraço. Todo cristão, todo adolescente, jovem, adulto, homem e mulher, deveria ler esse livro. Livraço. Livraço. Quer aprender sobre como ser um discípulo de Jesus? Relevante. J. Triff Borhoff. Livro que todo pastor, seminarista, líder precisa ler. Todo cristão, na verdade, deveria ler. Aqui trata de um homem de Deus que viveu ali na época do holocausto dos judeus, ali na Alemanha. E ele se posicionou profeticamente ali como um profeta de Deus e comunicou a graça do Senhor de uma maneira tão bonita. Se você escuta por aí, graça barata e graça preciosa, é termo também cunhado desse livro aqui. Todo cristão, você pode, deveria ler. Todo cristão, todo cristão deveria ler esse livro. E agora, dois livros que têm me abençoado, né? Que eu revisitei esses dois livros aqui para poder escrever o meu artigo que está lá no meu blog também sobre aborto. Sobre o novo holocausto moderno. Aborto, o novo holocausto moderno está lá também no meu blog. Link na bio. Esse livro, Contra a Cultura, ele não é meu. Ele está comigo. Já estou dissecando, mas eu vou comprar para mim. De David Platt. Ele aborda diversos temas que o cristão precisa se posicionar. Que é a pobreza, casamento com pessoas do mesmo sexo, racismo, escravidão sexual, imigração, perseguição, aborto, órfos e pornografia. Muito, muito bom. Livraço. Do David Platt, né? E Livraço também. Outro livro que eu acunhei como pesquisador. Esse meu artigo. Apologética para questões difíceis da vida. Com o William Rainey Gray. Ele trabalha também termos conceitos muito importantes ali como Contra a Cultura. Ele começa falando sobre a nossa instagnação intelectual. Ele começa a denunciar que o cristão precisa estudar. O cristão precisa aprender. Precisa se posicionar para poder dialogar com a sociedade, não só biblicamente, mas filosoficamente, juridicamente, eticamente, socialmente, psicologicamente, enfim. O cristão precisa se posicionar. Ele trabalha o primeiro tópico. Dúvida, oração não respondida, fracasso, o sofrimento e o mal em duas partes. Trabalha a questão também temática do aborto, a homossexualidade e ele apresenta Cristo como o único caminho também. Queridos, livros que você, como cristão, não pode deixar de ler. Eu tenho outros ali, mas eu acho que se você começar aqui, ler um por semana, você termina aqui, se for um por semana, lendo ali, estudando, grifando ali, tecendo comentários ali. Porque, cara, seu coração, sua mente, a sua cosmovisão bíblica vai ser transformada junto também com a palavra de Deus. Não pode deixar, né, filho? Palavra de Deus. Então, queridos, se você deseja adquirir um desses livros, você vai lá agora, eu não sei qual mídia social você está vendo esse vídeo. Se você está no Instagram, né, você vai lá no link da bio, vai entrar no grupo do Telegram, tá bom? Lá está o link desses livros aqui. E se você também está no YouTube, que eu vou levar também esse canal para o YouTube, esse vídeo para o YouTube, na verdade, desculpa, você vai estar acessando agora o link do meu Telegram aqui embaixo. Aí você vai estar acessando lá o link desses livros, tá bom? Espero que possa ter te abençoado e mergulhe nessa enciclopédia do reino de Deus, tá bom? Que seja abençoado em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, tá? Acesse, se inscreva no nosso canal e assine, ative o sininho, tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Forte abraço!